Os Arrays são estruturas de dados utilizadas para guardar coleções de valores de um determinado tipo. Vamos ver o que são afinal de contas os Arrays. Ao contrário do que acontece com uma variável cuja capacidade está limitada a guardar apenas um valor, um Array é uma estrutura que permite guardar um número indeterminado de valores. Para declarar um Array usamos a seguinte expressão. E olhamos aqui temos o tipo, depois abrir e fechar parênteses reto e depois valores. A diferença que existe aqui para uma variável normal é o facto de termos aqui estes dois parênteses retos que indicam que se trata da construção de um Array. Neste caso é um Array de inteiros. No entanto se quisermos criar um Array de strings poderemos fazer string, abrir e fechar parênteses reto, palavras. E temos então a iniciação de um Array de strings. Contudo as duas expressões anteriores apenas definem a existência de um Array, mas não coloca nenhuma informação na memória, isto é, não há valores ainda atribuídos àquelas estruturas. Para a alocação do Array na memória nós vamos utilizar a expressão new. Neste caso estamos a definir um Array cuja capacidade está limitada a receber três valores. Aqui está a capacidade definida e são do tipo inteiros. Vamos aqui colocar um comentário nesta primeira linha para não haver dúvidas, isto é, temos aqui apenas valores definidos deste lado. O que acontece neste caso também é que se definirmos o Array e a sua capacidade estamos automaticamente a definir os três valores que a constituem. Neste caso, uma vez que são valores inteiros, estamos a definir três valores iguais a zero. O que quer dizer que nós temos valores de zero, temos valores de um e temos valores de dois. É importante perceber que numa estrutura, como é o caso do Array, nós estamos a falar de uma estrutura que funciona com um regime de índices. Isto é, eu tenho três valores que posso guardar dentro dos valores, ou três números, neste caso, e para aceder a cada um deles eu terei que utilizar o seu índice. Para definirmos os valores de um Array, utilizamos o seu índice. Da mesma forma que queremos chegar aos valores, poderemos alterá-los. Então vamos colocar aqui igual a newInt e depois vamos definir a capacidade. Agora poderemos fazer algo do género. valores de zero é igual a 10. E poderemos continuar por aqui abaixo. Neste caso, temos o índice 1 e também o índice 2. Eu vou colocar aqui 20 e 30. E agora se eu fizer aqui um debug.writeLine valores de zero, ou neste caso valores de 1, pode ser, não há qualquer problema. Se eu agora executar, o que vamos aqui pedir ao sistema que faça é que imprima aqui o valor do índice 1, que neste caso é 20. Se quiséssemos imprimir o primeiro valor, colocaríamos o índice 0. Se quiséssemos o último, colocaríamos o índice 2. No entanto, reparem, se eu voltar a colocar aqui, ou a alterar para um índice 4, o que vai acontecer naturalmente é que eu vou estourar os limites da minha matriz. Isto é, o índice está fora dos limites da matriz, significa que nesta coleção, que está limitada a ter 3 valores, eu não tenho a possibilidade de ir buscar os valores do índice 4. Existem ainda outras formas de podermos iniciar um array. Eu vou copiar e colar para aqui o código. Vamos mostrar aqui dois tipos diferentes. Neste caso, poderemos escrever int, abrir e fechar parênteses reto, exatamente da mesma forma, e definir o seu nome. Neste caso, será o array y. Logo a seguir, nós podemos colocar new int, mas desta vez não vamos definir a capacidade do array. Vamos sim definir a sua capacidade de uma forma implícita. Porquê? Porque logo a seguir com a abertura e o fecho da chaveta, nós podemos definir quantos valores é que o índice tem, ou melhor, quantos valores é que o array tem, e neste caso, quais são estes valores. Eu poderia continuar a colocar por aqui fora mais valores, e não têm obrigatoriamente que ser sequenciais, têm que ser, no entanto, todos do mesmo tipo. O que quer dizer que se eu colocar aqui uma string, nós vamos ter automaticamente o sistema do Visual Studio a indicar que existe um erro, porque eu estou a tentar inserir dentro de um array de inteiros um valor alfanumérico. E isto não pode acontecer. E podemos também fazer desta forma, abreviando ainda mais. Definimos int de z, aqui também com o abrir e fechar parênteses reto, e depois, de imediato, fazemos uma iniciação inline, definindo os seus valores. O mecanismo para chegarmos aos valores continua a funcionar da seguinte forma. Debug.WriteLine, e podemos colocar, por exemplo, z de zero. Ora, o que isto vai fazer vai ser a evocação daquele valor que ali está, e vamos então ter a ocasião de verificar que é o valor 10. Avançando um pouco mais na abordagem dos arrays, existem basicamente dois tipos de arrays multidimensionais. Um tipo é os arrays retangulares, e vamos ver o que isso significa na prática. Nós temos aqui um exemplo de um array com valores do tipo string, e como podem observar, aparece agora aqui um elemento adicional, que é a vírgula. E tenho aqui o nome marcas underscore veículos, é igual a um novo array de strings, novamente aqui com a vírgula, e eu fiz aqui uma criação automática inline dos valores. Portanto, não tive que definir aqui os limites. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, vamos aqui melhorar a leitura destes elementos. E se eu colocar cada um destes elementos em cada linha, o que vai acontecer então é o seguinte, Para a marca veículos, nós temos então dois valores, ou dois índices que podemos definir. E como poderão verificar aqui, eu tenho um debug write line marcas veículos 0 de 0. Ora, o que é que significa o 0 de 0? Bom, vamos verificar qual é o resultado. Eu vou fazer aqui um start, e vamos verificar aqui que temos o Audi. Ok? Temos ali o Audi. Vamos colocar aqui 0 de 1. Vamos aqui executar. E passamos a ter, neste caso, o automóvel. O que é que isto significa? Dizer que nós estamos a perguntar ao 0 do 0, qual é este valor. Ao 0 do 1, qual é este valor que aqui está. Vamos tentar acrescentar aqui mais um outro valor. E ver o que é que acontece. Vamos fazer aqui com a palavra teste. Reparem o seguinte, já temos aqui um erro. E porquê? Porque estamos a fugir à estrutura normal de um array. Ok? Então, neste caso, teremos que ter atenção à própria estrutura da coleção, dos arrays, para não fugirmos à estrutura definida inicialmente. Então, temos este tipo de valores. Se eu quiser apresentar KTM e MOTA, eu poderei colocar aqui o 1. O 1 de 1 vai apresentar o MOTA. Cá está, então, no fundo. Obviamente, se eu quiser colocar aqui a marca e o tipo de veículos que são construídos, eu posso simplesmente duplicar tudo isto que aqui está e colocar aqui da seguinte forma. Vamos fazer aqui uma concatenação com um espaço, com um IFAN e um outro espaço, e colocamos aqui o 0 de 1. Ou, neste caso, melhor dizendo, o 1 de 0. Vamos, então, estar a pedir para apresentar o índice 1 o valor 0. E depois, neste caso, este daqui. O índice 1 é este, o índice 0 é este completo. Então, aqui no índice 1, vamos apresentar primeiro o 0, que é este valor, e depois vamos apresentar no índice 1 o 1, que é este valor que aqui está. Reparem, então, o que é que vai acontecer aqui embaixo. Vamos passar a ter KTM, espaço, IFAN, espaço, MOTA. Um outro tipo de arrays multidimensionais são os chamados jagged arrays, ou, de uma forma mais simples, arrays de arrays. Nós temos uma coleção de valores, e vimos no exemplo inicial do que é um array, uma coleção sequencial única. Mas podemos ter uma coleção de arrays, e a forma de escrevermos esse tipo de coleções é desta forma. Definimos o tipo, depois definimos uma primeira capacidade e uma segunda capacidade. O valor, neste caso, A, significa que eu tenho o nome A, poderia ter outro tipo de nome, neste caso posso ter aqui nomes, e simplesmente copiar aqui, e colocar aqui em A e aqui em LIE, e depois colocar aqui embaixo. O que eu fiz aqui depois, à frente, foi o seguinte, eu iniciei a primeira capacidade do meu array como tendo um limite máximo de dois índices, isto é, ter o índice 0 e o índice 1. Mas defini que a segunda camada do array não tem uma limitação de valores. Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, Quando eu fui atribuir ou definir este segundo conjunto de valores, eu disse que era igual a uma nova string, sem capacidade, porque ela vai ser definida pelo conjunto de valores que é aqui atribuído. Então temos João, Ana e Carlos. E agora reparem neste aspecto muito interessante, é que podemos de facto, em cada uma das linhas, ter um conjunto diferente de número de valores. Porquê? Porque aqui não especificámos qual era a sua capacidade. Se eu dissesse apenas que aqui poderia levar três valores, então podemos ter aqui um pequeno erro, neste caso o erro aqui será maior até, porque iríamos estar a extrapolar aqui o conjunto de valores que eram possíveis. Nesta circunstância, quando queremos apresentar o resultado desta estrutura, nós recorremos a este tipo de apresentação, muito semelhante à própria assinatura do array. Neste caso que temos o 0 de 0, o que vai ser apresentado é o índice de 0 e aqui o João. Se eu agora executar aqui, nós vamos ter então cá em baixo o João. Se eu quiser apresentar o Carlos, vou colocar aqui o índice de 2. Vamos aqui executar e vamos verificar que aparece o Carlos. Neste caso, se eu quiser apresentar o Rodrigues, eu vou deixar ficar o índice de 2, porque é 0, 1, 2, mas vou passar a ter nomes de 1. Então vamos colocar aqui para 1, vamos executar aqui o Start e vamos passar a ter então ali um nome. Chamo a atenção, no entanto, que os arrays foram muito provavelmente uma das primeiras estruturas de coleção a surgir. Entretanto, ao longo do tempo de desenvolvimento do C Sharp, novas coleções ou estruturas de coleções foram inseridas que são muito mais flexíveis do que um array. A finalizar por agora esta abordagem aos arrays, dizer simplesmente o seguinte, poderão colocar a questão do facto de existirem coleções mais modernas para podermos trabalhar dados, porque a razão é que continuam a existir os arrays. Em primeiro lugar, por uma questão de retrocompatibilidade, isto é, nós podemos pegar em aplicações desenvolvidas numa versão do C Sharp muito mais antiga e continuarmos a ter essa aplicação compatível com as novas coleções do C Sharp. E por conseguinte, o array não foi removido da linguagem, foi sendo mantido ao longo do tempo. Para além disso, existem muitas funções relacionadas, por exemplo, com strings, cujo resultado é a devolução de uma estrutura em arrays. E por conseguinte, mais uma vez, outra razão para termos os arrays. Existe depois, então, um outro conjunto de aspectos que não referimos aqui, e que são as funções relacionadas com o tipo de dados array, ou neste caso, com a estrutura ou a coleção array. Eu tenho aqui um array muito simples, unidimensional. Neste caso, temos aqui um array com o nome nomes e que contém três valores, neste caso, três índices. Se eu colocar agora aqui nomes e colocar o ponto, que me vai indicar agora, através do IntelliSense, quais são os métodos que eu posso utilizar para trabalhar este array, para apresentar dados, para definir uma determinada ordenação, etc. Vamos ter a oportunidade de verificar que existe um conjunto muito vasto de funcionalidades que podemos aqui agregar. Uma delas, eventualmente a mais simples, é tentar perceber quantos elementos é que o array tem. E nós podemos perguntar isso ao próprio array da seguinte forma, debug.writeline.totalvalores, ou neste caso, totalnomes, é igual. E agora vamos fazer aqui uma concatenação com nomes.count. E o nomes.count vai nos dar então a quantidade de elementos que estão inseridos no array. Vamos aqui executar, aguardar aqui embaixo, e cá está, total de nomes é igual a três. O que quer dizer que se eu agora alterasse aqui, ou acrescentasse, por exemplo, também o António, passaríamos a ter então uma dimensão diferente, com quatro índices, e cá está então, total nomes é igual a quatro.